Hoje é dia de milagres, com Flávio Peruel É claro que você nasceu para bênçãos maiores e melhores. É claro que coisas incríveis estão em seu futuro. Caso contrário, como é que você me explicaria o fato de você estar nos ouvindo nesse exato instante? Isso é sinal de que o seu melhor ainda está por viver. Amém? Vamos então começando nesse instante a nossa oração, nosso momento de fé pela Tropica FM. Daqui a pouquinho você não pode perder o último dia da novena da prosperidade. Gente, estamos clamando para que você viva um tempo de fartura, abundância e crescimento em todas as áreas da sua vida. Ouça, tudo o que eu vi me ensina a acreditar em Deus para tudo o que desejo e ainda não vi. Por isso, mesmo que as coisas pareçam impossíveis em sua vida, não se desfaça da sua fé. O nosso Deus, minha gente, é aquele que vai além dos limites do possível. Então ouça até o finalzinho a nossa oração de hoje. Deus solará o seu coração de modo poderoso. Amém? Nós temos um encontro marcado. Domingo agora, faremos uma grande concentração de fé, esperanças e milagres, dessa vez em Osasco, no Ginásio Municipal de Esportes, professor José Liberati. Saia do seu lugar e esteja com a gente. Vem orar, vem rezar com a gente, vem receber comigo a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida. Desce na estação de Osasco ou de trem, de ônibus. Só caminha apenas 50 metros, pronto. Já está ali no ginásio, professor José Liberati. Neste domingo, às 10 da manhã. Traga com você uma peça de roupa ou uma fotografia de alguém da sua família que não está bem, que não está legal. Traga o currículo de quem precisa de uma porta de emprego aberta. Traga também a sua carteira de trabalho, você que precisa de uma promoção, de aumento do salário. Quando a imagem da padroeira do Brasil passar entre a multidão, aí você levanta a sua mão direita e pede com fé a graça que vai em seu coração. Eu tenho certeza que você sairá de lá com a sua promessa nas mãos. A entrada, claro que é franca, mas se você puder, leve com você 10 reais para adquirir a campanha de orações que faremos aqui semana que vem. Semana que vem faremos a campanha de Maria, a desatadura dos nós, para desatar todos os nós da nossa vida. Então, neste domingo, não vá sozinho. Leve com você um amigo, vizinho, parente. Cerca de 5, 6 mil pessoas estarão com a gente. Você não pode faltar. Domingo agora, às 10 da manhã. Eu vou, eu vou porque preciso de um milagre. Eu vou, eu vou pra receber a minha bênção. Eu vou, eu vou é pra sentir sua presença. Eu vou é pra cumprir sua vontade. E pra me render em adoração. Você sabe que nós veremos o kit da Mãe de Deus passar na frente somente até o mês de agosto. Então, quero que hoje você decida fazer uma aliança com Nossa Senhora Aparecida. Qual é a sua dificuldade hoje em dia? Em que era da sua vida você precisa de mudanças e transformações? Em que era da sua vida você precisa de um crescimento, de um avanço, do toque de Deus? Entenda, não é a sua dor, o seu sofrimento, a sua lágrima que vai chamar a atenção dele. É a sua fé. A nossa moeda de troca com o céu é a nossa fé. É por isso que hoje eu quero que você tenha um voto de fé. Um passo de fé. Tenha uma atitude de fé. Adquirindo o kit da Mãe de Deus passar na frente. É você dizendo, eu estou passando um momento difícil, complicado. Mas eu creio que o sobrenatural de Deus vai acontecer na minha vida. Então, liga hoje no 2122-4008. Estamos reservando nesse instante 20 kits. Mais do que todos esses itens, é o seu passo, é a sua atitude, é o seu gesto. Então, desafio você hoje a ser maior que o seu medo, maior que a sua dúvida e fazer valer a sua fé. Pega o telefone, liga e faça hoje uma aliança com Maria. Adquirindo o kit do Transbordar das Bençãos de Deus na sua vida. É o 2122-4008. Meu nome é Rosângela de Barueri. Eu te acompanho há dois anos, meu irmão. E só tenho recebido graças na minha vida. Eu adquiri o kit Mãe de Deus passar na frente. E não deixo de orar com você todos os dias, fábio. E hoje, recebi uma graça. Estou muito feliz. Uma porta de emprego que abriu para mim. Na área que eu queria, no emprego que eu queria, perto de casa como eu queria. É esse seu passo que fará a Maria se inclinar, por não apenas as suas necessidades, mas os desejos, os sonhos, o seu coração. Creia que a coisa é o melhor e sim, em seu futuro. Mas tudo depende da sua atitude hoje, diante da vida. Não espere a graça chegar para você dar um passo de fé. A Bíblia diz, dê um passo de fé que o milagre acontecerá. Então pega o telefone e liga. 2-1-2-2-4-0-8 2-1-2-2-4-0-8 Vem ser seus desafios, seus sonhos, nunca desistir. Creia que o melhor da vida é que está por mim. Com o vento é possível, seu milagre vai acontecer. Com o fato inteiro, descubra o campeão que há em você. Ouça essa história. Um aluno chegou ao seu professor com um problema. O professor, o professor vem aqui porque, poxa, não tem ninguém para conversar em casa. Aí o senhor é a pessoa mais próxima, assim, sabe? O que foi? Aqui, professor, eu me sinto, sabe? Eu me sinto pouca coisa. O meu padrasto disse que eu sou um sujeito inútil. E as pessoas dizem que eu não sou para nada, que não faço nada bem, que eu sou um garoto lerdo, muito burro. Como é que eu posso resolver isso, professor? O senhor pode me ajudar? O professor, sem olhá-lo diretamente nos olhos, disse Ô, meu jovem, eu sinto muito, mas agora eu não posso ajudá-lo. Eu tenho que resolver algumas coisas primeiro, sabe? Talvez depois. E fazendo então uma pausa, disse Espere, se você me ajudar, eu posso resolver isso que eu tenho que resolver com mais rapidez e depois, talvez, eu posso também te ajudar a resolver o seu problema. O que você acha? Claro, professor. Tudo bem. Caguejou o jovem. O professor, então, tirou um anel que eu usava no dedo pequeno, deu o garoto e disse Filho, monte em seu cavalo e vá até o mercado. Tente vender esse anel, tem que pagar uma dívida. Então eu preciso que você tente obter o máximo possível, mas não aceite menos que uma moeda de ouro. Vá e volte com a moeda o mais rápido possível. O jovem pegou o anel e partiu. Mal chegou ao mercado, começou a oferecer o anel aos mercadores. Eles olhavam com algum interesse. Até quando o jovem dizia o quanto pretendia ir pelo anel. Quando o jovem mencionava uma moeda de ouro, alguns riam. Outros saíam sem ao menos olhar para ele. Mas só um velhinho foi amável, a ponto de explicar que uma moeda de ouro era muito valiosa para comprar um anel. Tentando ajudar o jovem, chegaram a oferecer uma moeda de prata e uma xícara de cobre. Mas o jovem seguia as instruções de não aceitar menos que uma moeda de ouro e recusava as ofertas. Depois de oferecer a joia a todos que passavam pelo mercado, abatido pelo fracasso, montou no cavalo e voltou. O jovem desejou ter uma moeda de ouro para que ele mesmo pudesse comprar o anel, assim livrando a preocupação de seu professor para poder receber também a ajuda dele. Chegou cabisbaixo dizendo, Professor, eu sinto muito, mas é impossível conseguir o que me pediu. Talvez pudesse conseguir duas ou três moedas de prata, mas eu não acho que se possa enganar ninguém sobre o valor do anel, professor. Hum... Importante que você me disse, meu jovem. Mas olha, a gente deve primeiro saber o valor real do anel. Eu quero que você volte a montar um cavalo e vá até o joalheiro. Afinal, quem é melhor para saber o valor exato do anel? Não é isso? Diga aqui que quer vender o anel e pergunte quanto ele te dá por ele. Mas não importa o que ele te ofereça. Não venda. Volte aqui com o meu anel. O jovem foi até o joalheiro e ele deu o anel para examinar. O joalheiro examinou o anel com uma lupa, pesou o anel e disse, Diga ao seu professor que se ele quer vender realmente agora, eu não posso dar mais que cinquenta e oito moedas de ouro. Cinquenta e oito moedas de ouro? exclamou o jovem. Sim, replicou o joalheiro. Eu sei que com o tempo eu poderia oferecer cerca de setenta moedas, mas se a venda é urgente, o jovem correu emocionado a casa do professor para contar o que ocorreu. Sente-se, sente-se, professor. E depois de ouvir tudo o que o jovem lhe contou, ele falou calmamente. Meu jovem, eu não preciso vender absolutamente nada. Foi uma experiência que eu fiz com você para te mostrar que você exatamente comeu este anel. Como assim, professor? Uma joia valiosa, única, só pode ser avaliada por um especialista. Em todos os anos, cobriu seu verdadeiro valor. Dizendo isso, voltou a colocar o anel no dedo. Todos nós, meu jovem, somos com essa joia. Valiosos e únicos. Andamos por todos os mercados da vida pretendendo que pessoas inexperientes nos valorizem. Mas só o especialista, Jesus, o grande joalheiro, sabe o seu real valor. Por isso, nunca aceite que alguém lhe diga algo contrário disso. Essa história, começando a nossa oração de hoje, ela vai direcionada exatamente a você. Ei, sabe o que acontece realmente com você? Você é como esse jovem. Você também não se dá o merecido valor. Durante toda a vida, você foi se contentando com menos, aceitando menos e vivendo com menos do que o melhor de Deus. Então, desperte. Você é mais incrível do que pensa. Mais inteligente do que acha. Mais capaz do que imagina. Conscientize-se disso. O que uma pessoa diz a seu respeito, não define quem você é. Liberte-se dessa baixa autoestima. Liberte-se dessa insegurança. Valorize-se e revele para o mundo esse tesouro escondido que há em você. Amém? Aqui é o Benito de Osácio. Eu queria contar uma graça que eu consegui orando com você. As coisas não vinham bem para o meu lado. Aí eu comecei a orar com você, graças a Deus, pedindo a Deus, a Nossa Senhora, para abençoar e iluminar meus caminhos todos os dias. Dentro de três meses, eu consegui três promoções para a honra e glória do Senhor. E continue assistindo e falando de você para meus amigos. Oh, meu amorzinho, Deus irá fazer você crescer. Irá te promover ainda mais. Amém? O Espírito de Deus, meu Senhor, no meu coração, e sante a pessoa que está com o coraçãozinho apertado, porque a mãe sofreu um derrame cerebral. Oh, Deus, passa na frente, Senhor. Cuida da saúde dessa mãezinha, Senhor. A família está correndo para cá e para lá, Deus. Haja com o Teu poder nessa situação. O Espírito de Deus, se me emociona no meu coração, e sante a pessoa que sofre, porque até hoje não aceita a perda do filho. Oh, Deus, já faz alguns anos, e essa pessoa ainda leva esse peso em seu coração. Deus, que ela se livre desse período de luto, Deus, e toque com a vida dela, e siga com a vida dela. O Espírito de Deus, se me emociona no meu coração, e sante a mãe que reza pelo filho, que está em depressão. Senhor, aja no interior desse jovem, Deus. O liberte dessa tristeza sem sentido, dessa angústia, dessa aflição. Aqui é a Cleide Terezinha. do Embu das Artes. Eu quero dizer para você, que você é um anjo na nossa vida. Minha vida estava de ponta cabeça. Eu orando com a Mãe de Deus, minha vida só está andando para frente, a partir de agora. Todos os dias, eu tenho pedido que a Mãe de Deus passe na frente. Eu estou tendo muito chamado de emprego. Emprego aquele que eu nem esperava que fosse acontecer na minha vida, está acontecendo. E muito obrigado por você existir na minha vida. Ei, minha irmãzinha, que Deus abençoe cada vez mais, não é? Teus farras, teus caminhos, não é isso? Olha, Deus colocando algo no meu coração, que é para você. Ouça o que eu vou dizer. Se você passar a vida tentando agradar as pessoas, ou deixando que elas te controlem, você poderá sim fazê-las felizes, mas sairá do seu destino. Queria que você entendeu o que foi para você isso. Deus me colocando algo no meu coração, você que recebeu um diagnóstico médico ruim, ouça. Por favor, não fique na expectativa do pior. Não faça planos para a derrota. Creia que Deus já está agindo, cessando essa dor, restaurando as soluções desse órgão comprometido, eliminando essas células malignas, destruindo essa bactéria, esse fungo, esse vírus, combatendo essa inflamação, essa infecção. Não importa o que disseram os médicos. Somente Deus tem a palavra final. É agora que você precisa fazer valer a sua fé. Então, por favor, não espere pelo pior, espere pela cura. Amém? Isso é muito sério o que eu estou falando. Não espere pelo pior, espere pela cura. Amém? Deus me colocando algo no meu coração nesse instante, que é para você, ouça. Não deixe que alguém azedo ou crítico roube seu entusiasmo. Você não precisa do apoio de todos para vencer. Não. Você e Deus são a maioria. Aqui é o Jardel, da cidade de Jandira. Estou ligando para agradecer que hoje faz três meses que eu larguei de fumar, escutando a sua oração. Escutando a sua oração, você falando, irmão, Deus está me revelando para você parar de fumar. Então, eu peguei essa palavra para mim. E hoje, estou fazendo três meses que parei de fumar. Obrigado, meu irmão, para você. Um abraço. Ô, meu amorzinho, que vitória tremenda, libertação desse vício maldito. Estou ligando a partir de agora o telefone da Central da Fé. É o Zero Prestadora 1126264230. Eu quero que você coloque no colo de Maria, nas mãos de Jesus, essa graça que você precisa, esse milagre que você necessita. Você está acompanhando a gente pela internet? Coloque nos comentários o seu nome e o seu pedido. Estaremos orando por você e no final do mês, levando até a Basílica de Aparecida e os deixando ali no altar aos pés da Virgem Maria. Nossa Senhora, olha quantas pessoas, mãe, precisando do teu amparo, da tua intercessão, passa na frente. E derrama sobre todos agora, nesta hora, uma chuva poderosa de bênção. Hoje, sexta-feira, o último dia da poderosa campanha que estamos fazendo aqui no ar. É a novena da prosperidade. Estamos clamando para que você vive um tempo de fartura, abundância e crescimento em todas as áreas da vida. Acenda hoje, então, a última velhinha. E quando acendê-la, faça outra vez a novena. Então, coração, irmão, se você não tiver, é só repetir comigo essas palavras. Senhor, que os seus favores me cerquem e venham de todas as direções e em grandes avalanches sobre a minha vida. Pai Celestial, o Senhor é o dono de toda a riqueza do mundo e peço que interfira a partir de hoje nas minhas finanças, quebrando amarras, correntes, desatando nós, libertando-me de cativeiros. Atinge-me, então, Deus, com sua bondade, abra portas, crie caminhos e trago oportunidades que me façam crescer, prosperar, progredir. Abençoe-me, Deus, de modo tremendo e poderoso para que eu possa ser uma benção também para todos da minha família. Em nome de Jesus. Amém. Parabéns a você que orou comigo todos os dias, que fez comigo todos os dias essa poderosa novena. Você demonstra, assim, o seu comprometimento com a benção que você tanto precisa. Não tenha dúvida que Deus está assim agindo nos bastidores em seu nome, colocando em seu caminho tudo o que você precisa para que você deva, assim, esse novo tempo em todas as áreas da sua vida. Agora, você também tem que fazer a sua parte. Como assim, Fábio? Você precisa manter uma atitude de fé e de confiança e boas expectativas. Mesmo que as coisas de repente sejam confusas em sua volta, você precisa se levantar interiormente. Você precisa desenvolver a mentalidade de vencedor. No Novo Testamento, a gente fala de Paulo e Silas, dois dos primeiros missionários do cristianismo. Certo dia, eles estavam pregando sobre Deus e tentando ajudar as pessoas. No entanto, alguns líderes religiosos não aprovavam o que o Paulo e o Silas estavam fazendo. De modo que procuraram, então, as autoridades locais e falsamente acusaram Paulo e Silas de serem desordeiros. As autoridades, então, ordenaram que fossem presos e espancados, jogados na prisão. Você acha que o Paulo e o Silas ficaram resmungando, se queixando, começaram a colocar a culpa em Deus? Não, não fizeram isso. No meio daquela adversidade, a Bíblia diz que eles estavam entoando hinos de louvor a Deus. Em outras palavras, eles permaneciam inabaláveis por dentro, de pé internamente. quando você louva a Deus e permanece em uma atitude de fé no meio da adversidade, é aí que o poder milagroso de Deus irá se manifestar. Ainda sobre Paulo e Silas, a Bíblia diz que à meia-noite, enquanto ele estava ali, entoando louvores a Deus, aconteceu um grande termoto. As portas, então, da prisão se abriram e as correntes se soltaram de Paulo e Silas. Tremendo, né? Viu a importância, então, de mesmo na adversidade, a gente continuar louvando a Deus, acreditando, confiando. Então, o que eu quero que você entenda é que tudo em sua volta também está sujeito a uma mudança repentina, especialmente quando você começa a se levantar interiormente. Quando enfrentar, então, a adversidade, não se comporte como uma criança mimada, como um bebê chorão. Não fique se queixando. Não mergulhe no sentimento de pena de si mesmo, dó de si mesmo. Em vez disso, assuma a atitude de um vencedor. você pode, de repente, estar aí cansado, fatigado, exausto e pronto para entregar os pontos. Pode até, quem sabe, estar dizendo, ô, Fábio, eu nunca vou conseguir me livrar desse vício, rapaz. Já o tenho há tanto tempo. Ou ainda, ô, Fábio, a minha renda é tão baixa que eu ganho tão pouco e as minhas dívidas são tão altas que eu não vejo como essa situação financeira um dia possa melhorar, meu irmãozinho. Ou então, Fábio, há anos eu venho rezando, mas eu tenho a impressão que a minha situação nunca vai mudar. Nunca. Eu já cheguei ao limite do que eu posso suportar. Por favor, não se permita levantar a bandeira branca dizendo, eu não aguento mais, desisto. Você precisa abandonar as mentalidades de derrota e começar a pensar e acreditar de uma maneira diferente. A sua atitude deve ser a seguinte, eu vou sair dessa. Eu posso já estar doente há muito tempo, mas sei que essa doença não veio para ficar. Ela veio para passar. Eu posso ter lutado com esse vício durante anos, mas sei que o dia da minha libertação está chegando. Até que eu posso ter tido relacionamentos doentios que me machucaram profundamente. Mas Deus já colocou em meu caminho alguém, alguém que será meu companheiro, um sujeito fiel, carinhoso, honesto, verdadeiro. Ei, com a ajuda de Deus você pode se erguer interiormente. O que você precisa entre nós é mostrar ao inimigo que é mais determinado do que ele. Se preciso for, grite, vou me erguer na fé mesmo que eu tenha que me erguer a vida inteira. Não vou desistir nem me conformar com a mediocridade. Eu vou continuar acreditando que os melhores dias estão sim à minha frente, que o melhor ainda vai acontecer para mim. Eu vou continuar acreditando em Deus. Eu vou continuar de pé internamente o tempo que for necessário. Ei, Deus quer que você seja um vencedor, não um resmungão. Então não viva mais um dia sequer ao sabor das circunstâncias, sempre prostrado, desanimado. Não. Independentemente do número de vezes que você, de repente, for derrubado, continue a se levantar. Independentemente do número de vezes que você cair ou for derrubado, continue a se levantar. Deus vê a sua resolução. Ele enxerga a sua determinação. Quando você fizer tudo o que for capaz de fazer, Ele virá, intervirá e fará o que você não pode fazer. Davi, minha gente, um dos heróis do Antigo Testamento é um dos meus personagens favoritos da Bíblia. Só que ele não era perfeito. Cometeu erros, ficou zanemado, mas rezava constantemente. Renovem-me, Senhor. Um espírito correto, persistente e firme. Quem sabe você, de repente, seja precisando fazer a mesma oração nesse instante. Então, que tal repetir comigo assim, Senhor, por favor, ajuda-me a me livrar dessa atitude negativa. Ajuda-me a me libertar desse sentimento de pena de mim mesmo. Que eu pare, Deus, de me sentir uma vítima. Ajuda-me a não desistir. Deus, renova em mim um espírito vencedor. Irmão, irmã, a vida é curta demais para caminharmos pesadamente por ela. Deprimidos, derrotados, apesar do que possa ter vindo contra você ou do que possa estar te fazendo sorregar e cair, independentemente de quem ou do que esteja tentando te derrotar ou te derrubar, o que você precisa é continuar de pé internamente. Se quiser fazer com que o inimigo tenha um ataque de nervos, aprenda a manter uma boa atitude mesmo quando chegar ao fundo do poço. Aprenda a ser feliz. Muitas pessoas, quando enfrentam a adversidade, permitem que as dúvidas roubem a sua determinação e, dessa forma, enfraquecendo a sua fé. Elas não perseveram, não mantêm uma boa atitude e, assim, fracas a fé, elas acabam ficando numa situação difícil por muito mais tempo. Entenda algo. Deus nos criou para sermos determinados. Não fomos criados para viver da depressão nem da derrota. Um espírito negativo seca a sua energia e enfraquece também o seu sistema imunológico. Muitas pessoas estão hoje sofrendo com problemas físicos, emocionais, psicológicos porque não estão se levantando internamente, porque não estão se levantando interiormente. Então, o que eu quero hoje é que você se livre da atitude que está dizendo que você não vai conseguir, que não pode ser feliz, que tem coisas demais para superar. Será que você não entende que essas são mentiras o inimigo? Você pode ser feliz sim, se quiser. Você pode permanecer firme se tiver um espírito determinado. Você pode fazer qualquer coisa que precise. Quando enfrentar, então, a diversidade, lembre-se a si mesmo disso. Eu estou repleto do poder de Deus que me torna capaz de fazer as coisas. Eu sou capaz de superar, eu sou capaz de viver vitorioso, eu sou capaz de me levantar interiormente. Em vez de ficar desanimado sempre que aparecer uma diversidade, aprenda a entrar em contato com o poder que Deus colocou aí dentro de você. Como assim, Fábio? Dentro de nós existe a força mais poderosa no universo. Estamos repletos do poder de Deus que nos torna capazes de fazer as coisas. Nós somos feitos para ser mais do que conquistadores, mas com muita frequência. Sabe o que acontece? Quando os problemas se aproximam, recuamos e não usamos os dons que Deus nos deu, simplesmente desistimos e dizemos eu não posso fazer isso, é muito difícil para mim, eu não vou aguentar. Ei, chega! Este é o momento de você se levantar internamente. Este é o momento de você se erguer interiormente, de recorrer ao poder de Deus. Então, permaneça-se confiante e trave a boa luta da fé. Lembre-se, se você for derrubado, não fique no chão, levante-se, não se amedronte diante das adversidades, pelo contrário, encoraje-se no Senhor. Deus o destinou a viver vitorioso, mas você precisa é fazer a sua parte. Então, de hoje em diante, daqui para frente, tome a decisão de permanecer de pé interiormente, de pé internamente, independentemente do que aparecer em seu caminho. Mãe, eu hoje saí de casa e vim aqui falar de toda a dor que existe em mim. Levanto a minha mão em redenção, teu nome eu vou louvar até seu coração. Eu atingir e o meu clamor fazer você olhar pra mim. Preciso da sua ajuda, meu Senhor. sobe e resta agora o seu amor. Com minha mão erguida eu vou ficar e esperar a bênção que eu preciso chegar. Fé Fé Sozinho não vou conseguir manter Meus olhos não conseguem nem mais ver Esperança de que tudo vai mudar Mas vou adorar seu nome até seu coração Eu atingir E o meu clamor fazer você olhar pra mim Preciso da sua ajuda meu Senhor Só me resta agora o seu amor Com minha mão erguida eu vou ficar e esperar a bênção que eu preciso chegar Esse momento não vai me vencer É apenas uma curva não é o fim Já sinto sua glória me envolver Seus anjos zoando sobre mim Sua misericórdia vai me atingir Teu amor vai me socorrer Eu vou acreditar Eu vou esperar A graça divina que está por vir Sobreviver A dor eu sei O tempo vai vencer Mas te adorar Eu nunca vou parar Com a minha mão erguida Eu vou ficar Até a minha bênção chegar Só me resta agora Só me resta agora o seu amor Com a minha mão Com a minha mão erguida Meu irmãozinho Ouço você todos os dias Eu moro aqui em Minas Gerais Minas Gerais Acabei de fazer uma aliança com Nossa Senhora Aparecida Eu tenho comércio As vendas andam fracas Ei meu irmão Não tenha dúvida que Maria passará à frente e você viverá um tempo de prosperidade também Viu A Vanessa Acabei também Fábio de fazer uma aliança com Nossa Senhora Aparecida Eu moro aqui em Barueri Meu irmãozinho É pela libertação do vício do meu cunhado Minha irmã Não tenha dúvida Maria passará à frente E vai libertá-lo sim Viu Só falta você Então pegue o telefone e já liga 0 prestadora 11 2 1 2 2 40 0 8 Você sabia que está pré-programado para a vitória? Como um filho do Deus Altíssimo Você está cheio do poder de superar todas as forças negativas e autodestrutivas do mundo E sabe o que ativa esse poder? É a sua fé Quando você dá passos de fé você está ativando a força ilimitada que existe dentro de você Você está abrindo a porta para que Deus se mova sobrenaturalmente em sua vida E hoje eu quero que você dê um passo de fé e ative de verdade o poder sobrenatural de Deus em todas as áreas da sua vida Como? Adquirindo o kit da Mãe de Deus Passa na Frente Quando você adquire o kit é você dando um morro no queixo do inimigo É você dizendo Eu creio Eu posso estar enfrentando um momento difícil complicado Mas eu creio que com apenas um toque Deus não de repente irá mudar tudo em minha volta tudo ao meu redor só para me favorecer Então hoje é o dia do basta Basta de sofrimento Basta de lutas de dificuldades de desafios Esta é a hora Esta é a hora de você também ter a sua terra prometida E a chave é dar um passo de fé para ativar o sobrenatural de Deus Acompanhe comigo esse testemunho Oi Fábio Oi Fábio Peruel Aqui é Terezinha Eu queria pedir falar para você o meu testemunho que eu alcancei a minha graça comprando o kit de Nossa Senhora Aparecida Mãe de Deus Passa na Frente Meu filho tem 17 anos Nós só temos vários currículos e não conseguimos emprego E eu fazendo a oração com você todos os dias pedindo a Nossa Senhora comprei o kit dela Mãe de Deus Passa na Frente Eu consegui Meu filho conseguiu Hoje já faz um mês que ele está trabalhando A minha filha comprou a casinha dela e eu Fábio Peruel Eu tinha uma conta um pouco alta para pagar Quando eu cheguei no banco a metade da dívida já estava paga Olha o que Deus tem feito na vida das pessoas que faz excelência Então liga nesse instante 2122 4008 Se for mais fácil acesse loja.fabioteruel.com.br Pelo site você tem facilidade de adquirir com cartão e parcelado Estamos reservando nesse instante 25 kits Deus irá levantar nesse instante 25 guerreiros 25 valentes e eu tenho certeza que você sendo uma dessas 25 pessoas você irá receber de presente eu mando para você de presente o olhinho Bento de Santa Filomena Esse olhinho é ungido pelas irmãs enclausuradas do convento de Beracicaba para você passar nessa parte do corpo de repente tem uma enfermidade algum tipo de dor ungido você seus filhos então não deixa para depois você sentiu no coração desejo de ter o nosso kit nada 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 nem ninguém vai te impedir hoje então ative o poder sobrenatural de Deus em sua vida com seu passo de fé ligue 21224008 e plante a semente do basta basta de sofrimento de pressão de tormenta de tempestade esta é hora de você determinar um novo tempo daqui para frente em sua vida em que área você precisa de crescimento de mudanças de transformações sentimental financeira profissional em relação a sua saúde algo da sua família então só depende de você da sua fé 21224008 ou loja.fabioteruel.com.br 107,9 você é a estrela das minhas manhãs luz a me guiar conduzir me faz ter esperança e crer no amanhã amor que eu nunca senti ninguém vai tirar você de mim não ninguém me amou tanto assim mais alto do que os céus mais forte do que o mar mais poderoso do que os ventos que moldem o ar amor que até me espanta renovando tudo em mim me dá coragem e esperança teu amor é infinito assim o centro de tudo que há é você é você você é a estrela das minhas manhãs luz a me guiar conduzir me faz ter esperança me faz ter esperança e crer no amanhã amor que eu nunca senti amor que eu nunca senti e esperança é infalível assim o centro de tudo que há mais alto do que os céus mais forte do que o mar não há amor maior em todo o mundo como um ser amor que até me espanta renovando tudo em mim até o fim dos tempos é é você mais alto do que os céus mais forte do que o mar eu nunca senti o centro de tudo em mim é você 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 Amém